As usinas nucleares de Angra 1 e 2 são responsáveis por 3% da energia elétrica brasileira. A construção de Angra 3 foi iniciada nos anos 80, mas foi interrompida por 23 anos, sendo retomada apenas em 2009. Em 2015, a obra foi paralisada novamente devido a irregularidades. Preocupado com os riscos da exploração da energia nuclear, o senador Cristóvão Buarque apresentou um projeto que suspende por 30 anos a construção desse tipo de usina no Brasil. Na pauta da reunião da Comissão de Meio Ambiente, o projeto recebeu parecer contrário do relator. Mas o autor do projeto pediu o adiamento da votação do parecer e apresentou um pedido de informações ao Tribunal de Contas da União, aprovado pela comissão. Os senadores querem esclarecimentos sobre o grau de comprometimento das estruturas de Angra 3 diante das denúncias de irregularidades na obra. O presidente da eletronuclear foi preso. Não é brincadeira prender o presidente da eletronuclear, almirante da nossa Marinha. Não foram simples suspeitas. Esta constatação da propina é que permite uma suspeita. Se houve ou não relaxamento na segurança para tornar mais fácil a empresa vencedora ganhar a licitação. Os senadores aprovaram ainda um projeto que torna crime ambiental o derramamento de chorume no solo ou nos recursos hídricos. Como a matéria vai ainda para a CCJ, para o prosseguimento de tramitação, eu creio que se tiver algum embaraço do aspecto de formalidade, o senador Cristóvão poderá inclusive fazê-lo a indicação para a Comissão de Constituição e Justiça. Obrigado. Obrigado.